No Tag de Volta e galera, vamos falar agora sobre uma proposta absurda que aconteceu, tanto da parte do Grêmio como da parte do Santos, para uma possível troca de jogadores. Vocês vão ficar surpresos, primeiro pela ousadia do Grêmio e depois pela ousadia do Santos. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Só que antes eu quero dar um super recado para vocês, que é da ntgimports.com.br. Então vai lá e garante a tua camisa do Grêmio, de qualquer time do Brasil e do mundo. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. É uma loja super confiável, recomendada, frete grátis para todo o Brasil. E tu colocando o cupom no tag, tu ganha 10% de desconto para a quantidade de peças que tu quiser comprar lá. Porém, se tu colocar 3 camisas no seu carrinho de compras e utilizar o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai pagar apenas o valor de 2, a terceira vai sair de graça. Corre lá, não perde tempo. Entra no site e garante a tua camisa para ti, para a tua família. Curitada, vamos lá, vamos falar sobre essa negociação maluca que o Grêmio estava tentando fazer com o Santos. Primeiro, o que aconteceu, né? Vamos contextualizar aqui para vocês. O Grêmio fez uma oferta um pouco, posso dizer assim, um pouco ousada. Foi o quê? O Grêmio queria dar o Natan Pescador, né? Que ele sabe, todo mundo sabe, o Brasil sabe como joga ele. Natan Pescador, mais 5 milhões e 400 mil. Se eu não me engano é isso, 5 milhões e 400 mil. Deixa eu só confirmar o valor que eu deixei anotado aqui. 5 milhões e 460 mil reais, junto do Natan Pescador, para ter o zagueiro Joaquim dos Santos. O Santos prontamente, de imediato, recusou essa proposta. Porque considera o valor da proposta baixo e o Grêmio Santos não tem interesse nenhum no jogador Natan. Então, o Santos falou, não, 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 não queremos, não queremos, muito obrigado, o valor é baixo e o jogador Natan não nos interessa. Responderam de imediato. Porém, veio uma nova informação. Veio uma nova informação. Primeiro, tá? O Santos recusou. E logo em seguida, olha o absurdo. O Santos retornou para o Grêmio e disse que seguinte, poderemos liberar o Joaquim? Só que, queremos o empréstimo do Natan Fernandes, a jovem promessa do Grêmio, Natan Fernandes, e do zagueiro novo, também jovem, Gustavo Martins. Para aí sim, viabilizar uma possível ida do Joaquim dos Santos para o Grêmio. E também seria por empréstimo, seria uma troca emprestada. Cara, Natan Fernandes e Gustavo Martins emprestados para o Santos em troca do Joaquim, o zagueiro para o Grêmio. Cara, absurdo, absurdo. O Grêmio já também descartou essa troca. Não tem como, não tem como. Já vimos que não tem negócio com o Santos para ter aí o zagueiro Joaquim. Não é impossível. Então já é um negócio inviável de acontecer. Lembrando que o Santos, detentor de 60% dos direitos econômicos do Joaquim, ele pede 7 milhões de euros para negociar. Somente esse percentual que possui. 7 milhões de euros apenas pelos 60% dos direitos econômicos do jogador Joaquim. Absurdo, né? Absurdo. E surgiu também uma sondagem do Goiás pelo Natan Pescador. Só que o jogador não demonstrou interesse em abrir negociações para ir para o Goiás. Por conta aí do desejo do Natan de permanecer do Grêmio, o negócio não avança. Como é que não vai querer avançar o negócio? Reserva ganhando 500 pau por mês. Impressionante, cara. Impressionante. Natan Pescador, eu achei... Cara, eu juro para vocês. Eu acho que a maioria também. Achou que realmente ele poderia ser bom. Poderia dar certo no Grêmio. A família dele é gremista. Ele também provavelmente seja gremista. Então poderia ter dado certo. Mas ele não tem vontade, cara. Ele não tem vontade. Está sempre dormindo em campo. Então, infelizmente, o Natan Pescador vai permanecer no Grêmio até achar um novo ambiente para ele jogar. Beleza, gurizada? Deixa o like, te inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!